Primeiramente, um Feliz Dia das Mães, um dia de grata, acolhimento e festividades. Mas também dizer meus parabéns. Meus parabéns para você que enfrenta diariamente duplas, tripas, jornadas, que é responsável por garantir a renda da casa, mas também o cuidado com os filhos. Ser mãe, numa sociedade como a nossa, é um ato de vitória, é um ato de resistência. Então, para você, mulher, mãe, homem trans também, para todos vocês, meus parabéns por essa data.